E bem-vindos a mais um ViniShow! E hoje vai rolar o tão esperado pedido de namoro. Eu tava há bastante tempo pensando em como que eu ia fazer, eu tava me programando bastante para poder fazer um pedido mais do que especial, algo que fosse realmente marcante. A gente se dá muito bem, ela é uma pessoa que ela me coloca pra frente em diversos aspectos, eu também, eu coloco ela bastante pra frente, a gente se ajuda, a gente se empurra. É uma coisa que eu valorizo muito em alguém, é quando uma pessoa torce por você, caminha junto com você. Vocês sabem que eu estava programando fazer uma surpresa com um pedido meio que musical, assim, eu ia fazer uma música contando a nossa história, a música ela tá pronta, vocês acompanharam todo o processo, só que acabou não dando certo porque ela teve uma viagem a trabalho do nada, isso daí acabou me pegando muito de surpresa. E aí, o que eu pensei em fazer? Pra mim, acho que essa é a melhor parte da ideia, a maior parte de tudo que tá acontecendo. Já que a música, ela é parte da nossa história, a música conta a nossa história, por que não um clipe contar a nossa história também? Inclusive, até as coisas que dão errado, elas fazem parte da nossa história também. E tudo isso que aconteceu dela ter que viajar do nada, eu decidi ir atrás dela, pra fazer uma surpresa, etc, faz parte da nossa história também. Eu não tava enrolando pra fazer o pedido de namoro, simplesmente a minha ideia foi, eu vou fazer um clipe pra música, mas eu vou fazer um clipe juntando momentos que a gente viveu. Eu vou fazer um clipe juntando tudo isso que a gente passou, todo esse tempo, desde que eu vim pro Chile, e tudo que a gente já passou até aqui, até hoje, eu peguei todas essas imagens, todos os momentos que a gente passou, e fiz um clipe. Só que, a ideia ela não para aí. Eu já tava programando fazer um clipe, mas ia ser um clipe diferente, não ia ser um clipe, tipo, indo até o Chile atrás dela, etc. A minha ideia não é só brincar com a nossa história, a minha ideia era brincar com todo o contexto que a gente viveu. Vocês ficam me zoando, inclusive ela, que até agora eu não pedi ela em namoro, e etc. Mas não, a ideia do clipe é justamente essa, eu já pedi ela em namoro, só que ela não viu. Eu já pedi ela em namoro enquanto a gente tava indo no mercado, eu já pedi ela em namoro enquanto a gente tava indo numa loja de esportes, eu já pedi em namoro enquanto a gente tava na padaria, enquanto a gente tava no ônibus, e ela tava dormindo no meu colo, e a gente conhecia um casal. A gente conhecia esse casal lá, eles fizeram a foto, eu contei a ideia pra eles, etc. E eu vou fazer um clipe justamente com isso, eu vou mostrar pra ela todos os momentos que a gente tava sendo feliz junto, e que todo esse tempo, eu já tava pedindo em namoro. Então eu peguei bastante referências, e eu fiz essa ideia, e eu vou aplicar ela junto com a música que conta a nossa história, e fazer um clipe de tudo que a gente passou até aqui. E tudo isso vai fazer com que seja uma ideia única e diferente. Então eu acredito que vai ficar bem especial, ainda mais pelo contexto e pelo lugar que a gente tá. Vai chorar? Vai chorar, vai chorar. Acabei de mostrar o clipe pra ela, ela é nossa guia, que é o pessoal aqui da Lucero, da Lucero Turismo, e gente, eles são incríveis, inclusive eles estão me ajudando junto aqui com o pedido, trazer a gente aqui pra conhecer um lugar que dá pra ver o pôr do sol, e é incrível. E a Emili, ela adora pôr do sol. Essa é a altura que a gente tá, a gente tá bem alto, bem alto mesmo, logo menos vai começar a cair a noite, e aí vai começar a ficar um pouco frio, e assim que o sol tivesse pondo, eu vou pegar, eu vou fazer um react da Emili assistindo o clipe, vão pegar toda a reação dela, e assim que ela terminar, eu vou fazer o pedido. eu vou levar flores e uma taça, eles estão vindo pra cá. Por isso que eu tô fazendo esse agradecimento por eles aqui, eu contei toda a ideia do que eu queria fazer pra eles, e eles toparam, entraram na ideia com tudo, e eles vão me ajudar muito no pedido hoje. também é pololo aqui. Não, é o que que tem aí, o que que voa em mim é? Enamorado ou enamorado é pololo ou polola? É Chile. Em Chile? Pololo? Polola. Enamorado ou enamorada? Mentira. Novo, nova. Deixa um sinal, hein? É noivo. É noivo? Ah não, pera aí, muito precipitado também. Da hora que bem no vídeo que eu tô gravando que eu vou pedir lá em namoro, pousa um inseto em mim, que o nome dele é namorado, aqui no Chile. Bem legal, né? E aí, tá se divertindo? Tô. No nosso piquenique? Grande piquenique esse. Mas calma que no piquenique vai acontecer muitas coisas. Muitas comidas eu tô vendo aqui, muito lanche, muita comida. Calma, calma, eu vou dar um jeito, eu vou dar um jeito. A gente vai ter um piquenique, eu vou buscar umas coisas que você fazer uma surpresa. Tô falando sério, você tá duvidando? Já volto. Não, mas sério, fica aí. Era com ela que eu tava conversando ali no WhatsApp. Ela acabou de chegar e a gente tá indo pegar algumas flores, né, e tal. Tipo, deixa mais romântico, né? Dá licença. Deixa o like aí nesse vídeo. Esse vídeo vai servir de inspiração pra muita gente. Eu estou falando espanhol? Hablando? Tá falando muito legal. É? Eu adorei. Tá melhorando de seu primeiro dia, né? Su português é melhor que meu espanhol. Eu apenas invento palavras e fingo o que hablo. O importante é que me compreende, certo? Sim, o importante é que nos compreendemos. Tá metendo um louco no Chile, cara. Tá todo mundo me ajudando aqui. Eu vou logo dar um buquê pra ela, cara. Ela tá escrito aqui, ó. Te amo. Eu tô com vergonha. Eu pedi pro pessoal deixar tudo certinho, tudo no esquema ali, ajeitado, pra ela ficar num lugar que eu programei. Deixei uma câmera, deixei um tripézinho que eu ia fazer uma surpresa. Falei que ia ser um piquenique. Mas agora... Eu vou dar rosa pra ela, ela vai achar a estrela. Acho que ela vai dar risada. Oi! O que é que você tá indo? O que é que você tá com essa cara? O que é que você tá com essa cara? O que é que você tá com essa cara? Eu vou querer fazer uma surpresa pra você. É um bicho. Ah, eu não acredito. Eu falei que ela ia dar risada. É pra você. Ai, o que é isso? É sério isso? É, porra. Eu não tô acreditando. Eu tava preparando uma surpresa pra você. E eu vou ter que te mostrar pelo meu celular. Tá? Só que eu quero gravar tudo. Posso? Pode. Por isso que eu mandei colocar a GoPro, o tripé aqui. Mas o que é? Ai, minhas costas. O que é que é? Tá crocante? Tá. Tem surpresa aqui dentro? Não, aí não. Ah, brincadeira. Tá, eu tava juntando algumas coisas que você gosta, certo? E alguma das coisas que você gosta, eu sei que é de música. Hum, verdade. Então, põe o fone. Eu tô nervosa. Não é pra ficar nervosa. Eu tô nervosa. Deixa eu mostrar pra você. Eu tava vendo as fotos do meu celular. Você quase estragou a surpresa. Cadê? Vou te mostrar. O que é isso aqui? Sou eu. Sou eu. Não, não era essa a surpresa. Calma. Tá. Você sabe que a gente tem uma história. E é uma história bem divertida. É uma aventura, vai. A gente já passou por umas coisas engraçadas já. E... Mano... Calma! Eu não sou muito bom de surpresa. Mas eu fiz de coração. Eu sei que você gosta bastante de pôr do sol. Eu sei que você gosta bastante de flores. Não gosta? Gosto. Errei? Não. Tá, então acertei. Cadê? Deixa eu ver. Tá nervosa. Você fica feliz. A calça tá rasgada. Não, responde. A calça tá rasgada? Posso ver? Pode. O ponto da play? Ai, tô nervosa. Vai. Bonita essa modelo aqui, hein? Caramba. Você conhece? Eu não conheço. É, achei muito linda. Queria o telefone dela. Beijo. Em 5KM só pra te ouvir falar. Desculpas pra mim que não tava afim. Mas no fim de tudo tava lá e eu nem sabia. Mas meus amigos me fizeram acreditar. Que quando a gente gosta é melhor não soltar. Não. Deixe o passado ser nosso presente. Fica tranquila. Cê não tá errada. Que a fila anda. Mas quando ela para é amor. É calor. E eu fico tranquilo quando eu tô com ela. Vem amor me leva de São Paulo a Salvador. Sei lá. Sei lá. Se a gente vai ficar juntos. Sei lá. Nunca imaginei o meu mundo com você. Sei lá. Se a gente vai ficar juntos. Mas se quer saber. Eu prefiro nem saber. E se eu te encontrar. No tumulto e vazar. Pra minha casa te levar. Me promete não sair de lá. E se eu te encontrar. No tumulto e vazar. Pra minha casa te levar. Vamos salvar o brownie. A gente não sair de lá. Onde a água. A vida. Dizem os cientistas da NASA. Então. Vamos criar a vida. Nesse brownie aqui. Tô falando sério. Tô se divertindo. Tô. O que eu mais gosto dela é o senso de humor. Tá gostoso. Tem um sorrisão. Sei lá. Se a gente vai ficar juntos. Mas se quer saber. Eu prefiro nem saber. Eu achei que você tava lá em ferro. Eu tô comendo. Deixa eu ver de novo. Você tá chorando. Não. Deixa eu ver de novo. Deixa eu ver de novo. Quer ver de novo. Vida. Dizem os cientistas da NASA. Então. Vamos criar a vida nesse brownie aqui. Tô falando sério. Tô se divertindo. Tô. O que eu mais gosto dela é o senso de humor. Tá gostoso. Deixa eu ver um sorrisão. Sei lá. Se a gente vai ficar juntos. Mas se quer saber. Eu prefiro nem saber. Não. Não. Gostou. Muito. Você falou que eu tava enrolando. Eu tava te pedindo namoro faz um tempão. Não. Era isso que você tava escondendo de mim? Eu chorei cara. Eu não sou de gelo. Eu sou um coração de gelo. Não. Não. Me ama mesmo com o dente quebrado. Não amor. Vou ficar namorado comigo. Pode ser. Por quê? Eu ganhei um pode ser. Não. Pera aí. Eu ganhei um pode ser. Pede de novo. Quero namorar comigo. Quero. Pede de novo. É open. É que eu não tô acreditando. Quer namorar comigo? Quero. 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 E você? Quero namorar comigo? Eu não sei. Quero namorar. Claro que eu quero. Você me fez chorar cara. Pede de novo. Gente esse foi o vídeo do pedido. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês quiserem escutar a música inteira na íntegra. Então vídeo clipe oficial. Eu vou deixar aqui na descrição o primeiro link. Então vocês clicam. Vocês vão direto pro vídeo. Tá no canal da Super Toy. Porque foi eles que me ajudaram a produzir. Escreveram a letra junto comigo. E sem eles. Esse pedido não ia ter ficado tão especial do jeito que ficou. Deixa o like nesse vídeo. Se inscreve no canal se você não tá inscrito ainda. Tô bem feliz. Que Deus abençoe muito nosso relacionamento. Esse canal. E você que tá assistindo. Tamo junto. E... É nóis.